Pai de infinita bondade, que tem de nós piedade na tristeza e na aflição, e nas horas de amargura, põe-te a paz com ternura dentro do nosso coração. Ouve, Senhor, nossa prece e nossa alma fortalece, dando-nos harmonia e paz. Faz que sejamos indulgentes, tolerantes e pacientes até com quem o mal nos faz. Afasta dos nossos caminhos os abrulhos e os espinhos esparramados pelo chão. Transforma em vibração positiva toda a emanação negativa com a força dessa oração. Converte em bons amigos os que se dizem nossos inimigos, convencendo-os a nos dar seu perdão. Porque tu és a nossa firmeza e nas horas de fraqueza jamais nos negaste a mão. Certo de que esta prece foi ouvida e que toda desgraça foi vencida pelos bons guerreiros do além, nós nos ajoelhamos em espírito e, agradecidos a Jesus Cristo, o louvamos para sempre. Amém. Prece de Luizinho Mensagem recebida no lar de Frei Luiz em 4 de 8 de 1991 Ditada pelo espírito de Luizinho, desencarnado aos 8 anos de idade Música 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 Música